E aí galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos falar sobre o anime de The Duke of the Death and His Maid ou então Shinigami Bochan Tokuro Maid. Acho que é um negócio assim. O link do episódio tá aqui embaixo, beleza? E também temos o Discord do canal, caso queira trocar uma ideia sobre esse anime ou outros animes aí que estão saindo pela temporada, beleza? Antes de falar a sinopse do anime, o que eu achei desse primeiro episódio, o que eu achei do começo assim dele em si, eu quero falar pra vocês que eu não vou falar sobre ele sobre todo o episódio que saí dele, só saiu um bem, bem legal mesmo. Porque ultimamente eu tô gravando muito e pra me ajudar com o meu trabalho, que eu já trabalho com outras coisas e gravar os vídeos bonitinho e tal, sem eu cansar tanto, ficar tão exausto, eu vou preferir fazer dessa forma pra não ficar tão cansativo pra mim, tá bom? E bom gente, sobre o que vai se tratar esse anime, né? Bom, tem um duque e ele é um garoto, aparentemente ele deve ter ali a sua faixa dos 18 anos, não sei exatamente. Mas tudo que esse garoto toca morre. Então ele pega uma flor, ela automaticamente já morre. Então todas as coisas que ele vai tocando assim, acho que não só com as mãos, mas o seu próprio corpo tocando ali em alguma coisa ou outra, mesmo que ele use luvas não faz diferença. Mesmo que use luvas vai, toca na coisa, a coisa morre. Isso tudo é graças a uma maldição, que parece que uma bruxa chegou nele quando ele tinha 5 anos de idade e amaldiçoou ele, que ele não amaria ninguém, que ninguém amaria ele, porque ele ficaria sozinho pelo resto da vida. E por que ela fez isso, ele não sabe. Ele só sabe que ele foi amaldiçoado mesmo e desde então ele vive sozinho da sua própria família, que largou ele numa mansão. Ele pode ter tudo lá, mas ele fica lá sozinho. Seu pai não chega a aparecer e a sua mãe largou ele e parece que ele tem dois irmãos, uma menina e um menino. E nisso tudo tem uma filha de uma governanta, que é da família dele, que resolveu ficar com ele. É a única empregada que resolveu ficar com ele, mas parece que ele tem mais um mordomo ainda. E essa filha da governanta é uma empregada que fica junto com ele, o nome dela é Alice e ela vive provocando o garoto. Lembrou bastante um pouquinho de Nagator, uma mistura ali, né? E nesse primeiro episódio ele vai encontrar até um amigo dele da infância, que ele achou que era um amigo, que na verdade é um babaca. O amigo vai visitar ele, mas tipo meio que destrata o moleque. Ah, mano, um otário. E daí parece que vai rolar um anime, parece que vai ser um anime basicamente de comédia. Vai colocar uns draminhas ali, porque ele fica sozinho, solitário. E ele busca quebrar essa maldição. Lembrando que o mangá eu acho que deve ter uns 15 volumes e nem acabou ainda. E bom, gente, depois dessa sinopse aí de explicar, esse foi o primeiro episódio. Foi basicamente isso, teve umas cenas ali bem engraçadas, eu vou confessar pra vocês que eu dei risada. Não é um super anime que você fala assim, meu Deus, isso daqui é incrível, ele é super engraçado. Não, não achei que era também super engraçado. Na verdade o que mais me interessou no anime foi o romance da Alice com o Duke. Porque o romance deles pareceu bem verdadeiro, bem sincero um com o outro. Isso eu, sei lá, eu gostei pra caramba e eu gostei também da trilha sonora. A trilha sonora de fundo fez com que eu não ligasse tanto pro CGI, que tira um pouco das emoções dos personagens. Ou seja, eu não consigo sentir a mesma emoção quando é desenhado e quando é feita em CGI. Às vezes parece que o personagem não tá refletindo aquilo. Só se o dublador fizer muito bem, como os dubladores fizeram muito bem. E uma trilha sonora de fundo que fez com que eu sentisse um pouquinho mais o episódio. Por ele ser em CGI, você perde um pouco de algumas experiências. Eu pelo menos pensei isso na hora que eu tava assistindo. Eu acho que eu me emocionaria mais com a história, porque a história parece ser muito divertida e muito boa. Parece que tem um drama legal ali da história. Porque o rapaz é abandonado sozinho, fica lá largado. E só aquela menina Alice tá cuidando dele e tipo, sendo empregada dele e tudo mais. E ficando ao lado dele esse tempo todo. E ele ama ela, ele confessa isso até no final do episódio, gostei disso. E ela claramente também ama ele e ele quer muito casar com ela. Só que ele não pode tocar em ela, senão ela vai morrer. E também quer entender porque ela vive provocando ele, né mano? Não deve ser só porque ela gosta dele. Talvez seja pra se manter vivo, manter ele vivo assim. Ele não se sentir tão sozinho, sabe? Como se ninguém quisesse que ele toque na pessoa. Então tipo, ela quer que ele tenha essa sensação que ele pode, por exemplo, tocar em alguém. Talvez seja só pra animar ele, ou seja só pra ser um, sei lá, uma comédia doida. Bom gente, aconselho que vejam esse anime sim. Alguns não vão gostar, com certeza. Alguns vão gostar. Eu gostei. Não é tipo a oitava maravilha do mundo ou coisa e tal. Mas parece ser bem divertido pra você passar o tempo, arrancar umas risadas. Gostar assim do drama, se interessar um pouquinho pela história. Como que ele pode quebrar essa maldição. Eu confesso que eu fiquei bem curioso pra saber como que ele pode quebrar essa maldição. Vamos ver se no decorrer dos episódios vai se manter no mesmo nível. Que foi esse primeiro. Porque eu gostei bastante do drama. E eu fiquei bem triste por ele, por ter sido abandonado por todo mundo. Eu espero que ele consiga realmente quebrar um dia essa maldição. Embora o mangá não terminou até hoje, eu acredito que, bom, não deve ter um fim ainda. Mas eu torço pelo personagem. É um personagem carismático. Eu gostei. Tirando o CGI, assim, que tira um pouquinho das emoções. Eu não liguei tanto. Vou falar pra vocês que eu assisti e me senti de boa com o CGI lá. O cara escrevendo, todas as coisas acontecendo. Gostei da abertura. Gostei principalmente do encerramento. E os traços são bonitinhos dos personagens. Gostei bastante, gente. É um traço meio infantil, assim. Mas eu acho que eles têm por volta ali dos seus 18 anos. Tanto que o amigo dele lá, o amigo dele, o Felipe, tava até fumando. Ia fumar um charutão e acabou não fumando. Bom, gente. Gostaria de saber o que vocês acharam. Se vocês assistiram. Se vocês não assistiram, assistam. Eu acho que vale a pena, pelo menos, ver o primeiro episódio e ver se você se interessa. E se eu te pedirei, você vai ver o primeiro episódio e você fala assim, vou continuar assistindo. E ou você vai falar, não vou continuar assistindo. É uma bosta. Beleza? Espero que vocês comentem aí o que vocês acharam. Beleza? Muito obrigado mais uma vez por ter me acompanhado até aqui. Mano, o Joe aqui está vazando. Até uma próxima. Um beijo no coração. Fui. E valeu. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti